Esse é o DJ Bet, famoso cachorro Bota na shota, na shota, na shota Bota na shota, na shota, na shota A CIDADE NO BRASIL Ela gosta, ela gosta Pode pôr na boca, pode, pode pôr na chão 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 Disheré, disheré Disheré, disheré Pó cruci, pó procu-pi Pó cruci, pó solche Pó cruci, pó procu-pi Pó cruci, po disci, pó cole Póykoni, disheré Vou fazer, vou fazer, vou fazer Vou fazer um cardápio pra você Poseta um molho branco Que cozinha a lavant field Poseta um molho branco Que cozinha a lavant field En lav, en lavant field En laval, en lavant field E a lá, e a lá, e a lá, e a lá E a lá, 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 e a lá